Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que tem participado do canal, você que já se inscreveu, gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sininho e que você deixe seu comentário. Bem, queridos, nós vivemos numa era de plágio e falsificação. Hoje em dia é muito comum sermos enganados comprando algum produto falsificado. Por exemplo, existe tênis, bolsas, roupas de marcas falsificado, existem eletrodomésticos falsificados, celulares, bebidas, cigarro e até mesmo remédios falsificados. E às vezes, além de comprarmos produtos falsificados, nós pegamos ou até mesmo pagamos com dinheiro falsificado. Mas querido, para existir alguma coisa falsificada, deve haver algo verdadeiro, pois é do verdadeiro que se copia o falso. Sem um bom produto verdadeiro, jamais existiria o falsificado. Nos relacionamentos humanos também existem pessoas verdadeiras e pessoas falsas. E até mesmo no mundo espiritual, existem cristãos verdadeiros e cristãos falsos. E é sobre isso que Jesus fala na parábola do trigo e do joio. O tema de hoje é trigo ou joio? Verdadeiro ou falso? O texto é o livro de Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 e depois a explicação do versículo 36 ao 43. Bem querido, após Jesus acabar de explicar o significado da parábola do sementor, dizendo como o reino de Deus seria implantado aqui em nosso mundo, agora Jesus começa a ensinar uma nova parábola sobre o trigo e o joio, onde ele revela que no mundo existem coisas que se parecem verdadeiras, mas são falsas. É como uma nota falsa de cem reais. Ela é bonita, tem aparência, promete, mas enfim ela não compra nada, pois ela é falsa. E ninguém gostaria de ter o bolso cheio de notas falsas, que não tem valor algum. Então querido, primeiro nós vamos ler sobre a parábola do trigo e do joio e depois no final nós iremos explicá-la. Mateus 13, versículo 24 E Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente, o trigo, no seu campo Jesus disse que o reino de Deus é muito semelhante ao processo da agricultura, onde um lavrador pega sua semente e começa a semear em sua lavoura. Mateus 13, 25 Então Jesus disse, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e logo foi embora. Jesus disse que enquanto o patrão e os trabalhadores, eles estavam dormindo, descansando, de repente veio um fazendeiro invejoso, que era inimigo do patrão. E então ele tentou impedir aquela colheita, semeando o joio no meio do trigo. O que era o joio? O joio era uma erva daninha, que no princípio se parecia com o trigo, e que depois ele se entrelaçava no trigo, impedindo que fosse arrancado. Mateus 13, versículo 26 Jesus disse que quando as plantas cresceram e produziram o fruto, apareceram também o joio. Então aqui diz que quando o trigo começou a crescer, os lavradores perceberam que havia joio no meio do trigo. Então logo eles foram correndo na casa do patrão contar o ocorrido. No versículo Mateus 13, versículo 27, diz assim Então os servos do dono da casa chegaram e disseram Patrão, o senhor não semeou o trigo, a boa semente, no seu campo? De onde então veio o joio? O patrão então, o sábio, logo respondeu Mateus 13, 28 Ele porém respondeu O meu inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntaram O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Então os empregados revoltados pediram ao patrão autorização para arrancar o joio. Mas como o fazendeiro entendia de agricultura, ele disse que eles não deveriam tentar tirar o joio naquele momento, pois correriam o grande risco de perder toda a colheita, como diz Mateus 13, 29 O dono da casa respondeu Não, porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Mas o patrão sabia que o tempo adequado para arrancar o joio no meio do trigo seria no tempo da colheita, Onde o joio seria separado do trigo com muita facilidade, pois as aparências duram somente um breve momento. E logo o verdadeiro fruto se revelará E o veneno da falsidade logo será desmascarado. O patrão disse que no final da colheita os ceifeiros ajuntariam o joio e colocariam no fogo, mas depois recolheriam o trigo e o colocariam no cileiro. Mateus 13, 30 Mas qual é o significado dessa parábola? Quem era o patrão? Quem são os servos? Quem é o trigo? Quem é o joio? Quem são os ceifeiros? Qual é o significado da colheita final? Bem, Jesus respondeu aos seus discípulos todos esses significados em Mateus capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Então vamos conferir. Quando Jesus despediu as multidões, logo seus discípulos ansiosos correram até Jesus pedindo a explicação daquela parábola. Mateus 13, 36 diz assim Então despedindo as multidões, Jesus foi para casa e logo se aproximou dele e seus discípulos e disseram Senhor, nos explique sobre a parábola do joio e do campo. Então Jesus começou a explicar dizendo Mateus 13, 37 E Jesus respondeu O que semeia a boa semente é o filho do homem. Então Jesus disse que o patrão ou semeador do trigo era Jesus, o filho do homem e também representava todos os mensageiros do evangelho em todos os tempos. Agora o campo ou a lavoura era nosso velho mundo. O trigo eram os filhos do reino, ou seja, os verdadeiros cristãos que receberam Cristo em seus corações e que andavam em novidade de vida exalando sempre o amor de Deus. Mas o joio eram os filhos do maligno, os falsos cristãos. Aqueles que se vestem como cristão, falam como cristão, mas não vivem como cristão. São apenas atores no palco do mundo. Mateus 13, 38 Agora Jesus disse que quem semeou o joio ou colocou os seus mensageiros no meio do trigo para corromper o verdadeiro cristianismo aqui na terra foi o próprio diabo. Jesus disse em Mateus 13, 39 1ª parte assim O inimigo que semeou o joio foi o próprio diabo. Querido, no princípio da era cristã, a estratégia do diabo para tentar destruir o plano de salvação da humanidade através do cristianismo era a perseguição, o homicídio. Mas logo o inimigo percebeu que quanto mais ele perseguia e derramava o sangue dos cristãos mais e mais crescia o número daqueles que iam sendo salvos. Então o inimigo mudou de estratégia. Em vez de perseguir e matar os cristãos ele entrou no meio deles com seus mensageiros para tentar corromper o genuíno evangelho da cruz. Infelizmente, hoje muitos mensageiros do inimigo estão em nosso meio. Eles nunca pregam o evangelho da salvação, o evangelho da redenção o evangelho da cruz, da graça de nosso Senhor Jesus mas eles estão sempre ensinando multidões a doutrina da prosperidade ensinam os cristãos a colocar cada vez mais o coração nas coisas dessa terra eles ensinam as pessoas a amarem o presente século a amarem o mundo e os seus encantamentos eles se esqueceram que nós somos peregrinos que nós estamos aqui de passagem nessa terra e que em breve nós estaremos em nossa verdadeira pátria celestial com o Senhor Jesus. Os filhos do maligno jamais se convertem e eles tentam impedir que outros se convertam a Cristo eles vivem cometendo escândalo no reino de Deus aquilo que o velho diabo não conseguiu através das perseguições ele teve um grande êxodo infiltrando dentro das igrejas mas a Bíblia diz que os seus dias já estão contados e também os dias de seus mensageiros pois Jesus diz que em breve chegará a última colheita e então os anjos farão a colheita arrancando do reino de Deus todos os filhos do maligno que vivem corrompendo e escandalizando a obra de Deus aqui na terra e depois os anjos amarrarão e lançarão todos eles no precipício da condenação eterna Mateus 13, 39 a 42 Jesus afirma isso O inimigo que semeou o joio foi o diabo a colheita é o fim dos tempos os ceifeiros são os anjos pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo assim será no fim dos tempos o filho do homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e que praticam a iniquidade e o mal e os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e rander de dentes então querido depois dessa grande limpeza na casa de Deus então somente os justos aqueles que tiveram suas vestes lavadas com o sangue do cordeiro que foram justificados pela obra da redenção eles, todos eles Jesus diz que resplandecerão como o sol no reino do Pai Celestial por toda a eternidade Mateus 13,43 então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai por isso querido Jesus agora finalizou o seu discurso nos alertando quem tem ouvidos para me ouvir que me ouça enquanto há tempo enquanto estamos vivos pois talvez amanhã pode ser tarde demais querido que Deus te abençoe e até amanhã se Deus permitir amém 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 Legenda Adriana Zanotto